Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não falava em despedida E me amava loucamente Hoje, porém, tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero nosso fim Não se entregue à ilusão Não me diga que é o adeus Ouça a voz do coração No aconchego dos meus braços Um dia você vai lembrar Dos meus beijos E a saudade Vai lhe fazer chorar Quando o frio da solidão Penetrar no seu corpo Por meus abraços Você vai implorar Quando o vento penetrar Em sua janela Em sua janela E o meu perfume Lhe tirar o sono Você vai sentir Você vai sentir O quanto é doído Uma vida tirada No abandono Chamará por mim Chamará por mim Mas se eu lhe ouvir Não lhe atenderei Pois tanto tempo Por você eu chorei E você negou Me aliviar Chorará sozinha Não terá minhas mãos Pra enxugar o seu pranto Pois matou em mim Todos os encantos Agora é sua vez Espuma da cerveja Espuma da cerveja Quase me deixa louco Quebra tudo Uma boate Era quase meia noite Eu fui beber Para esquecer Que me esqueceu Quando vi sentada Em uma mesa Uma mulher Com um problema Igual ao meu Ao meu convite Ela sentou-se Em minha mesa Uma cerveja Foi um brinde A nossa dor E na espuma Que cobria E aos nossos corpos E aos nossos corpos Um velho amor Cedeu lugar A um novo amor Canta comigo agora Espuma da cerveja Espuma da cerveja Vai acabando Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco Aô coração Aô coração Se você está apaixonado Chega junto mesmo E firma o golpe Canta junto com a gente Canta junto com a gente Assim ó Sou eu Sou eu Que vou mais chorar Sou eu Que vou mais chorar Sou eu Que te ama E quer estar ao seu lado Sou eu que telefono sempre no seu trabalho Coloco caixas de bombons em sua mesa Sou eu Que lhe mando flores quase toda tarde Sou seu amante anônimo Tenha certeza Sou eu Que ponho bilhetinhos de amor no seu carro Sou eu Que me preocupo Como foi seu dia Sou o seu anjo Que aguarda a todo momento Protegendo você dos perigos E trazendo alegria Sou eu O seu apaixonado Sou eu Tão alucinado Sou eu O desesperado Que te ama Que te ama E quer estar ao seu lado Sou eu O seu apaixonado Sou eu O seu apaixonado Sou eu O desesperado Que te ama E quer estar ao seu lado Coisa boa É estar sempre ao lado De vocês galera Obrigado Valeu